Eu acho que é inegável que o Atlético faz um grande início de campeonato brasileiro, né? Se você for parar para pensar, um time que chegou muito pelo fim da temporada passada com muitas dúvidas em relação a como desempenharia pós-campeonato paranaense, é uma dúvida que eu acho que surge em toda temporada, consegue dar uma resposta muito legal nas primeiras rodadas. Oito jogos, cinco vitórias, um empate e, se eu não me engano, duas derrotas para Fortaleza e para Grêmio. Só que existe uma característica e uma característica histórica no Atlético que é a força do Atlético como mandante. O Atlético é um mandante muito forte e isso vem sendo uma marca desse início de campanha do Atlético. Eu tenho certeza que se o Atlético for brigar de maneira mais consistente ao longo do campeonato como um todo, o Atlético vai ter a Arena da Baixada como um dos seus principais aliados. É um fator casa histórico e, ao mesmo tempo, é um estádio que tem suas particularidades que o Atlético se sente muito confortável ali. Trazendo para vocês a pontuação dos principais mandantes até agora do campeonato, a gente tem o Atlético com 12 pontos, Bahia com 12 pontos, os dois times invictos, o Cruzeiro também está invicto, o Juventude também está invicto, mas a maior pontuação é de Atlético e de Bahia. Botafogo, 9 pontos, Cruzeiro, 9 pontos, Flamengo, 9 pontos, Juventude, 8 pontos. E, assim, eu não vou cair no papo da grama sintética, vocês podem ficar muito tranquilos, mas eu acho que mexe muito com o emocional dos jogadores. Eu acho que o fator casa mexe muito com o emocional dos jogadores, de se sentir mais à vontade, de se sentir pertencente àquilo ali e que tem coisas que acontecem na Arena da Baixada que não acontecem nos outros estádios e eu tenho certeza que é o pensamento também dos outros jogadores quando jogam nas suas respectivas casas. A questão é que o Atlético consegue transformar todo esse fator de confiança, todo esse fator de você olhar e entender que o time joga muito mais à vontade em um resultado esportivo mais relevante. Porque a gente pode, ao mesmo tempo, reconhecer que o Atlético faz um grande começo de campeonato em relação a resultados, mas não um grande começo de campeonato em relação a desempenho. Então, quando você tem um fator casa tão relevante quanto o fator casa da Arena da Baixada, o seu desempenho, que não é o desempenho que você considera o ideal, ele fica ainda melhor. Os jogadores mais competitivos, porque entendem um recado muito claro. Na Arena da Baixada, você tem que ganhar os jogos. Na Arena da Baixada, tem que ser diferente de qualquer outro lugar. E não é à toa que a gente vê entrevistas e relatos de ex-árbitros, ex-jogadores, falando que o estádio mais difícil de você jogar é a Arena da Baixada. Porque, no final das contas, é o território mais hostil do futebol brasileiro. E eu acho que o torcedor do Flamengo, os jogadores do Flamengo, sabem muito bem disso. Pela rivalidade que vem sendo criada nas últimas temporadas, pela maneira que o Flamengo é recebido na Arena da Baixada. E eu acho que, cara, se tem um jogo que tem um recado relevante para os jogadores do Atlético, que é, temos que ganhar esse jogo, vindo das arquibancadas, vindo direto das arquibancadas da Arena da Baixada, é o jogo contra o Flamengo. É um jogo diferente para o torcedor, é um jogo especial para o torcedor. E é um jogo que, a tão falada raça, a tão falada dedicação, ela precisa ser em doses maiores. Não adianta você competir igual você competiu contra o Criciúma contra o Flamengo, porque, primeiro, você tem um lado técnico do Flamengo muito maior do que o lado técnico do Criciúma. Mas também existe o fato emocional ali, existe o fato que o Atlético é um time que, competitivamente, na Arena da Baixada, é mais forte. E, competitivamente, contra o Flamengo, precisa ser mais forte ainda. Ponto. Então, assim, é um jogo que a gente vai precisar contar com a nossa organizada. A Fanáticos vem fazendo uma temporada incrível. Cada jogo que surge, sai um vídeo mais legal da Fanáticos. No último jogo contra o Criciúma, eu vi um vídeo, cara, que ficou absurdamente legal, que é, nós somos a maior, eu acho que, logo depois do segundo gol, e sobe o bandeirão. Então, assim, é tudo muito sincronizado. E fica muito claro como a Fanáticos é o pulmão da Arena da Baixada quando o assunto é apoio. A gente vai precisar dos outros setores também. A gente teve, nas últimas partidas, alguns relatos de vaia. Não é jogo para vaiar, bicho. É jogo para jogar junto. É jogo para ser um Atlético só. Pensando em se manter na parte de cima da tabela, pensando em vencer o Flamengo, pensando em continuar 100% em casa. Quanto mais o Atlético se mantiver invicto, quanto mais o Atlético se mantiver forte na Arena da Baixada. Eu acho que só vai fazer bem para a autoestima desse time, para a confiança desse time. Tanto no Campeonato Brasileiro, quanto nas Copas. Daqui a pouco as Copas, elas vão estar num momento mais decisivo. E vai ser aquilo. Qualquer vantagenzinha migalha que você conseguir na Arena da Baixada é muito grande. Lembrando que o Atlético ainda está nas três frentes, apesar dos resultados ruins nas Copas. Então, assim, é entrar mordendo, é entrar competindo, é saber que na Arena da Baixada é diferente, é fazer aquele fator casa falar mais alto. A gente sabe que o histórico do Flamengo na Arena da Baixada é algo que incomoda, incomoda muito o torcedor do Flamengo, que ficou muito tempo sem ganhar na Arena da Baixada. E, assim, é estrategicamente saber jogar o jogo, sabe? É estrategicamente entender que você quer ter um jogo reativo, você quer ter um jogo de transições, beleza? Mas você precisa ter um jogo muito elétrico. A Arena da Baixada, ela vai pulsar conforme o time vai pulsar. Se o time entrar em campo elétrico, competindo, disputando, sendo o Atlético que o torcedor quer que seja em todos os jogos, cara, naturalmente a arquibancada vem junto e quando a arquibancada vem junto é muito difícil. Então, assim, os jogadores também têm um compromisso muito grande de inflamar a Arena da Baixada e os jogadores, cara, no final das contas, assim, de relatos que já tiveram comigo, eles sabem. Em casa a parada é diferente. O que aconteceu contra Danube, o que aconteceu contra Meliano, eu acho que foi muito mais ocasional de fatores não encaixando, um modelo de jogo sendo pouco confortável para o Atlético, mas o Atlético vai jogar em casa um jogo grande, que a gente sabe que o Atlético cresce, que a gente sabe que o Atlético estufa o peito, no modelo de jogo que o Atlético se sente mais à vontade. Esse jogo contra o Flamengo a gente sabe que vai ser uma guerra. Esse jogo contra o Flamengo é uma guerra para se manter nos primeiros, nas primeiras posições, nos primeiros lugares. E assim, quando você vai para uma guerra, você precisa de cada soldadinho ali do seu exército. E cada torcedor que for no estádio Mário Celso Petralha, cada torcedor que for na Arena da Baixada, no Joaquim América, ou como você quiser chamar, ele faz parte desse exército para se manter na parte de cima da tabela. E assim, a gente criou do Criciúma, não dá para dizer que o Atlético está recuperado na temporada. Mas eu ainda insisto que pode ser uma temporada muito grande. É um centenário, é um ano especial para o clube. É muito marcante você, no centenário do clube, saber que você recebeu um Flamengo e que você ganhou de um Flamengo. Que você recebeu um Flamengo e que você conseguiu se impor contra um Flamengo e contra os principais times do futebol brasileiro. A gente já recebeu o Inter e ganhou do Inter. E eu quero receber São Paulo, eu quero receber Grêmio, eu quero receber Fluminense, eu quero receber Palmeiras, eu quero receber Galo e eu quero ganhar de todo mundo na Baixada. que o ano do centenário marque a Arena da Baixada como um fator casa ainda mais forte. E que o ano do centenário marque como um ano que o Atlético conseguiu fazer uma das principais características do clube que é se impor em casa. O Atlético sabe que na Arena da Baixada é diferente. O Atlético sabe que na Arena da Baixada ele é melhor, ele é maior, ele é mais competitivo, ele tem mais raça. E se não for assim, bem, nem precisa ir para o jogo. Então assim, compromisso dos jogadores, compromisso da arquibancada, compromisso pelos três pontos, compromisso pelo topo da tabela, compromisso pelo centenário vencedor, tem muita coisa em jogo. E que a gente vá para cima do Flamengo, como depois vá para cima do Corinthians, como depois vá para cima de quem a gente enfrentar na Arena da Baixada. São apenas quatro jogos, faltam outros 15 na Baixada. E que sejam 45 pontos somados. Eu quero brigar por coisa grande, eu acredito que o Atlético pode brigar por coisa grande. Isso passa pelo Fator Casa. Eu não tenho dúvida. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.